Olá, sou o professor Marco Pereira, do site EstudoFQ.pt. Vamos resolver mais um exercício de desafio, de um exame nacional. O exame desta vez de 2013, primeira fase, grupo 3. E estes desafios têm a ver com o facto de que eu preciso de muita atenção na escolha múltipla no exame, porque se nos precipitarmos acabamos por perder valiosos pontos. O objetivo é estarem atentos e não perder esses pontinhos. Podem ver outros exercícios que vou deixar aqui em cima, de desafios que já estão realizados. Para ajudar a treinar para o exame. E se é a primeira vez que estás a ver estes vídeos, estás no canal, aproveita e inscreve-te agora. Vamos ter vídeos todos os dias até o exame. De certeza que vão-te ajudar muito nesta preparação para o Exame Nacional Fisico-Química A. Vamos ao exercício. Admita que, para a radiação considerada, o índice de refração do meio 1 é o duplo do índice de refração do meio 2. Então temos aqui o índice 1 é igual ao duplo do índice de refração do meio 2. Comparando o módulo da velocidade de propagação desta radiação, no meio 1 e 2, que é velocidade 1 e velocidade 2, e o comprimento de onda do meio 1 e 2, respectivamente, comprimento de onda 1 e 2, conclui-se que tem que encontrar aqui a relação entre as velocidades e entre o comprimento de onda. O que é que é, na realidade, o índice de refração? O índice de refração é uma relação entre as velocidades dos dois meios e com a comparação com a velocidade da luz no vácuo. Bem, também sei que o índice de refração tem de ser sempre o número 1 ou superior. Não pode ser abaixo de 1. Então, o número que ficará por cima será a velocidade da luz no vácuo e a velocidade aqui no meio. Vou pôr aqui o meio 1. Aqui tem o índice de refração no meio 1. A velocidade do meio 1, quanto mais denso, óticamente, for esse meio, maior vai ser o índice de refração e, por isso, aqui, se este for uma velocidade menor, vamos ter o índice de refração maior. Bem, o que é que nós temos, então? Temos esta relação. Vou pôr aqui. Então, o índice de refração 1 é igual ao dobro do índice de refração 2. Vejo, então, que o índice de refração 1 é igual à velocidade da luz sobre a velocidade nesse meio, a velocidade da luz no vácuo, e é o dobro do índice de refração 2, que é também a velocidade da luz, é dividido pela velocidade de velocidade no meio 2. As duas velocidades são iguais, e a relação, e quero uma relação de V1 com o V2, vou passar o V1 para cima, vou isolá-lo, o 2 vai para baixo, e o V2 vai para cima, e vai ficar 1 sobre 2. Ou, então, faço o inverso. Neste tudo, faço V1 é igual a 1 meio de V2. Bem, tenho aqui, então, duas velocidades que bate certo. Agora, como é que eu posso ver a relação com o comprimento de onda? Sei que a velocidade é igual ao comprimento de onda e a frequência, mas também sei que a frequência, como muda aqui a velocidade do meio, como passa de um meio para o outro, a frequência é sempre igual. Então, a frequência será igual no meio 1 e no meio 2, e ao comprimento de onda que vai variar. Então, vou, com esta expressão, vou substituir aqui embaixo, e teremos assim, a velocidade 1 é igual ao comprimento de onda 1, vezes a frequência, que é igual ao meio, a velocidade 2 é o comprimento de onda 2, vezes a frequência. Como as frequências são iguais nos dois meios, só depende da fonte de emissura, tenho aqui 1 sobre 2, então, o comprimento de onda 1 é igual ao meio do comprimento de onda 2. Então, tenho estas duas relações, entre as duas velocidades, e aqui a relação entre o comprimento de onda nos dois meios. A resposta correta é a linha D. Espero que tenham percebido. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários. E fiquem com mais alguns vídeos que vai vos ajudar a preparar o Exame Nacional. E até já!